A CIDADE NO BRASIL 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 Temos ali a vista para o castelo Olha o que fala, leva aí ao fundo Vê se consigo apanhar, muito bonito Aí está ele Ainda não se cansou, pai não? Vamos lá, vamos continuar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, olha aqui o que descobrimos Eita engraçado Para não fazer o desvio do passadiço Como tinha a pedra também não a quiseram arrancar E então fizeram o passadiço à volta da pedra se é que é não se estraga né can't you give me what I'm needing need and every heartbreak makes it hard to keep the faith the baby I just need one good one good one good one good one good one good one When I bow down to praise I'm trying to make the worst Se inscreva no canal. E então estamos aqui no centro de Belmer e agora vamos ver o Museu do Sabão. Até já! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto